Oi gente, estou de volta e agora uma informação bacana para os moradores de Três Corações no sul de Minas. A CEMIG anunciou que vai instalar uma usina fotovoltaica no Hospital São Sebastião. O investimento será de aproximadamente 285 mil reais e de acordo com a CEMIG o sistema de geração solar vai começar a ser colocado ainda essa semana e as obras devem ser concluídas em poucos meses. O objetivo do projeto é levar novas tecnologias sustentáveis para os hospitais, trazendo uma nova fonte de geração de energia e custos reduzidos. Então está aí uma ótima economia para o Hospital São Sebastião em Três Corações. Eu fico por aqui, um grande abraço para você. Tchau!